Música Fala galera, seguimos aqui nessa noite considerada histórica e babado Babado, confusão e gritaria É isso, é outro nível, André Surak prometeu e entregou E olha quem nós temos a honra de encontrar aqui Só eu que não dou a caráter É verdade Papo de pijama, Soraya Blonde e Mar Correia Que honra receber vocês aqui no canal e sejam bem vindas Ai obrigada querido, é um prazer estar sendo entrevistada por você Porque hoje é uma festa realmente de babado Com certeza Ela prometeu meu amor e parou São Paulo Foi babado, confusão e gritaria É um modelito meu amor Não é pra qualquer uma Não, não é Sabe qual que é a melhor Vocês sabem qual que é a melhor parte do look da Andressa? Eu vou ficar quieta Vai arriscar o palpite Porra, a melhor parte? A melhor parte A melhor parte Ah, eu gostei aqui E aqui também Eu gostei daqui, olha Boa, também Ah, e assim, olha Qual é a melhor parte? Qual é a melhor parte? Qual é a melhor parte? A melhor parte A melhor parte É que eu vi o material Sem gastar 15 mil A melhor parte Foi que eu vi ao vivo A melhor parte é essa A melhor parte foi essa Entendeu? E é bonitinha, né? Nossa Olha Tá valendo os 15 mil Eu já tinha visto foto Já tinha visto os vídeos Mas eu vou 15 mil não Aquilo ali vale 100 Pessoalmente é outra coisa, né? Ó, é que Pera aí O papo de pijama é sobre isso, certo? É Então Podemos falar livremente aqui? Ó Acho que o gosto também deve ser bom, hein? É O gosto ali também deve ser Ah, eu fiquei com água na boca Você ficou também? Eu não vou mentir Também Também Ficou também? Com certeza É pra todos os mil e umas fetiches É verdade Até coisa que nunca existiu na pasta É, na pasta É, na pasta Que maravilhosas Meninas, agora Pra galera que ainda não conhece O papo de pijama Fala e explica um pouquinho O que é o programa de vocês Bom, o papo de pijama É um entretenimento Que não é somente sexy E sensualidade Também abrange tudo Fala um pouquinho de cada coisa Cada convidado que vai Lá na nossa cama Fala sobre a sua trajetória Né Dos nossos projetos Um pouco da sua sensualidade A gente brinca E não é só mulher É homem também Porque a gente também trabalha com a parte interna e externa Não é amiga? Então o programa tá vindo com inovação Não, o papo de pijama Ele é simplesmente Foi o programa que ele começou em cima da cama E agora ele vai em todas as camas no Brasil Né É, é sobre isso A gente fala de sexo Numa vareira descontraída Né Só com mulherada bonita também Agora vai ter homens Claro que aqueles homens Que tem conteúdo Pra contar pra nós Que não tem pudor De falar sobre sexo Vai ser convidado Pra ir pra nossa cama Você toparia? Acidentes acontecem Faz parte Você toparia ir na nossa cama? Ó Tem que ir com pijama legal E não pode ter pudor de falar de sexo Pijama de bichinho De bichinho Alô, alô universo Você aguentaria? Marco Reia não brinca comigo A pergunta é Você aguentaria? Marco Reia e Soraya Blonde Tranquilo Tranquilaço Até porque Papai também nunca comeu danoninho de colher Sempre limpei bem o potinho Sempre limpei bem Exatamente Então com certeza ele dá conta Opa Pode ter certeza Ó Estaremos te aguardando então Na nossa cama Só que tem um problema Eu não durmo de pijama Ah, papai O que tem? Eu compre um Eu durmo de cueca Tá bom Vai de cuequinha mesmo De bichinho Vai fazer o que? Vai de cuequinha De elefantinho De cobrinha De elefante É sério que vocês vão fazer Eu vestir essa cuequinha? Com certeza De elefante De elefante Aí ele vai dizer qual o tamanho vai ser a tromba Meu Deus Tá bom? Tá maravilhoso Melhor que isso Só na hora Só na cama com as duas Com a Soraya Blonde Eu vou correr agora Maravilhosas Maravilhosas Pelo sucesso Pela história de vocês Alguém aqui já tinha passado Pelo meu canal Alguém aqui já tinha passado Pelo meu canal Casa das Pimentinhas Lá no Morubi Verdade Pimentinha destaque Verdade E causamos também Nessa entrevista Viu Causamos Essa menina quebrada É Você tá bem acompanhada Gata Você tá bem acompanhada Tô Eu sei E você também Viu Tô Porque faça bem sou eu Agradeço a Deus todo dia E eu tô agradecendo Por você também Gata Você não tá entendendo E é isso aí galera Ó Aqui na descrição do vídeo Vai dar o link Do Papo de Pijama Entra lá Curte Comenta bastante Compartilha E daqui a pouco A gente volta Com mais entrevistas Valeu Tchau Tchau